Aí meu povo, onde é que eu tô aqui ó, o alto aqui ó, mostrar pra vocês um pouco aqui da visão panorâmica aqui ó, ó, e aí ó, tô aqui diante da capela aqui ó, né, de lado da capela, lá o posto das cordilheiras, tá até ventando, a lâmpada batendo ali, vamos dar uma olhada aqui de cima, aqui está um pé de catingueira, e um pé de que? Um pé de tamarina, mostrar pra vocês ali ó, aqui tá em cima de uma planta de uma casa aqui, olha ó, casas potiguar ali, aí, o cara fez essa planta aqui, já tem muitos anos, a bicha tá afundando, Eita, olha aí ó, a serra da Telerno, lá em cima do outro lado aí ó, aqui a visão de acaria, visão panorâmica aí ó, aqui na beira da BR, olha lá, tem uma fumacinha lá no pé daquela serra, grande, vamos lá, a carizade aí quando começou, começou da igreja pra baixo, a isso que, há mais de 200 anos atrás, a serra da rajada lá ó, muita gente não conhece o que é a serra da rajada, a serra da rajada é porque, é, tem um trevo ali que vai pra casa da Uvas esquerda direto, então tem aquelas antenas, antena eólica lá em cima da serra da Paraíba, aí direto é parelhas, à direita, Jardim de Ceridó, aí ali a serra da rajada, lá em cima da serra tem uma capelinha lá em cima, eu nunca subi lá não, os caras sobem de moto lá, os caras faz trilha, os caras são uns goiferas porque, tem cada um lajeirão ali em cima, não sei se vocês estão vendo aí ó, as antenas lá ó, as antenas eólica, rodando, agora é longe daqui lá, viu? mas dá pra ver os cataventos rodando, vem rodando e tem outros parados, e aqui a visão, aqui pegando fura da onça, a BR, que liga natal aí ó, estão em cima dessas plantas aqui ó, faz muitos anos que fizeram essa planta de casa, e até hoje fizeram casa, aí a capela de São Francisco, São Francisco de Assis, e aqui a faz parte ó, e a sedezinha aí da capela, pé de tamarina como é que já tá, já tá ficando verdinho, tá vendo? com essa chuva, porque aqui é uma seca, seca aqui é a minha brava, aquela casona lá que fizeram aí, bacana demais, olha aquela casa, loucura viu, só ouro aquela casa, olha aí, aquele vídeo que eu fiz ainda tava seca, agora depois que deu aquela chuvada, olha como é que ficou as serras aí, outra diferença, você tá vendo, a diferença nas seca, pra ali pra baixo, tá mais verde, pegou a parte ali da, que abre chuva, vem mais da Paraíba, entrando ali pro carnal, aí pegou aqui, descendo pela rajada, agora essa parte aqui, tá meia seca ainda, tem pouquinho verde, verde é pouco, mais pra ali pra baixo, ficou melhor, acho, jolão aí pra construir, é isso aí, vamos dar um aí dali, põe em nós aí, lá está a serra da Forna da Onça, lá do outro lado, aquele cabeça, cabeça da Forna da Onça, olha, aí vai sair no Palácio dos Esportes, vocês estão vendo aí embaixo, olha doutor, vai sair aí embaixo, tá vendo, lá no Palácio dos Esportes, e aqui a visão panorâmica, a visão do posto aí embaixo, tá vendo, o que aconteceu com a lanta, a bicha está despendurada, olha aí, o cara plantando, aí tem, tá vendo, o Pato Francisco plantou os pés de limão, aí ó, como é que está, tá vendo, bacana demais, olha a visão do posto ali, agora o vento aqui, sem não entender não, como é que está o vento, está forte, bota aí, o cara plantando tem, tá vendo, três pés de limão, tudo florado aí, do lado de fora, na rua, tá vendo, a visão, para cá não está, está meio seco, está vendo, está um pouco meio ralo, porque a chuva foi pouca, está vendo aí, ali a parte da Forna da Onça, que eu já fiz uns vídeos ali, mostrando, agora, quando pegar o inverno mesmo, esse mês, agora que vem, que dá mais uma enxuvada, aí vai ficar bom, vai ficar bom a enxuvada, ficar verde, vai juntar água para os passos, no mato, agora que é alta, é que vento, aqui de noite, você não precisa usar ventilador, não, tem uma riqueza para o vento, aqui no meio desse, a ventania aqui é boa, olha o céu, como é que está aí, choveu muito ali, para o lado, com Floranha, com Alto Oeste, e por isso que o vento está assim, o vento está bom demais, além desse lado aqui, é o prédio das Casas Potiguar, essa casa aqui, que vocês estão vendo, essa casa amarela, foi a primeira a ser construída aqui, aqui a frente da capela, vou mostrar a vocês aqui, mostrar a vocês a frente da capela, para vocês ficarem sabendo aqui, a capela de São Francisco e Assis, eu já aumentei, não sei se é São Francisco e Assis não, olha o solzinho, como é que está aí, olha a frente aí, está vendo, a capela, isso aqui é alto, pegando aqui, vai esbarrar na barra, na BR, aquela boca de serra, que vocês estão vendo lá, é Gargaleira, é o assunto Gargaleira, na Serra das Cordilheiras, essa rua aqui, vai sair lá embaixo, na Secretaria, Secretaria de Obra, deixa a lambreta parada ali, os carregueiros, vem passando, todo carregado aí, que vem da capital do estado, para o interior, trazer seus mantimentos, lá é o posto, e quando vem lá de cima, da Serra descendo, agora você não está entendendo não, ali vem com toda pressão, meu filho, o pé embaixo, vem com tudo, quando chega aqui, o disco de embreagem, não está prestando mais não, nem a lona de freio, pode logo jogar no mato, os caras descem com tudo mesmo, viu, outros carregueiros subindo, para a capital, vendo aí, na cidade do Acari, no Rio Grande do Norte, quem é de Acari, que mora fora, está nos assistindo aí, pelo canal da Ailton Sertão, diretamente de Acari, no Rio Grande do Norte, a cidade mais limpa do Brasil, chama na bota, você está doido, olha o sininho aí, o sininho da capela, lá vem, com a cadeira ali, toda pressão, olha aí, o bicho não vem zoando não, vem com o pé embaixo, olha o motor como é que está, será que ele chega na capital? chega na capital, tudo bom com o Pato Francisco? vai dar uma voltinha, não é? é, vai dar uma voltinha, não é? aí filmando, e mandando para o povo, pois é, meu povo, olha aí, vai passando uma caça minha aí, 84, bem pequenininha, vocês estão vendo aí, o Mercedes em caçamba, olha como é que está, a folha da catingueira, o cara pensa que está seca, mas não está não, olha aí como é que está, está vendo? bem verdinha, rapaz, só porque deu a chuva, verde, verde mesmo, está vendo? bem verdinha, olha, o carro do, o carro da polícia daqui do Nordeste, é preto e branco, olha um pranchão aí, vai passando um pranchão aí, vai passando um guincho aí, olha, olha, aí é pressão, olha, agora caro não o aluguel, viu? não está entendendo não, o aluguel de um bicho desse aí, caro, viu? olha o cargueiro, cheio de lama aí, quatro eixos, está vendo? vai direto para a cerâmica, para fazer telho e tijolo, na cidade do Acarim, outra carreta lá, trazendo os equipamentos, o indástico, está vendo? pessoal ciclista ali, dando um passeio já, é isso aí galera, se inscreva no canal, dá um concertão, é nóis, chama na volta, você está doido, cuida que está ficando de noite, a rocha, vamos lá, vamos tirar umas fotinhas aqui, que é para pôr no, na frente da visão aqui, diretamente do Acarim, valeu, 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 valeu,